Fala aí galera do Kaboom TV, The Darkness na área para mais um vídeo da NVIDIA em parceria com o Kaboom TV. Hoje a gente vai falar de Battlegrounds, configuração recomendada para rodar o game. Vamos testar esse computadorzão massa logo depois da vinheta. Então roda a vinheta aí! É galera, conseguimos um computador aqui com a galera da Howar. Obrigado por ter enviado o computador para a gente fazer esse teste bem legal aqui. Aqui vocês podem ver a configuração da máquina, tá? GTX 1060, um Core i5, sétima geração, 8 GB de memória e o nosso monitor em 1920x1080 60 Hz que são os requisitos recomendados para rodar esse jogo. É isso ou superior? A gente vai usar o GeForce Experience para otimizar o game para o nosso sistema. Então é muito fácil, muito simples, instalou o GeForce Experience, vem na página principal, clica em Battlegrounds, aqui tem o botão otimizar. Feita a otimização, se você quiser vir manualmente aqui configurar, você pode jogar o seu computador para desempenho, caso você tenha um computador mais fraco, ele já vai colocar aqui as configurações em mais baixo, muito baixo e tudo mais. Ou se você tem um computador da NASA, já joga na qualidade extrema, ele vai jogar tudo no Ultra, as configurações. No nosso caso, a gente prefere usar o que o software recomenda, que é o ideal, é só clicar aqui no ideal, ele já vai setar tudo bonitinho. Bom, a gente está com o jogo aberto aqui agora, eu vou clicar em configurações, vamos dar uma olhada no como ele setou o gráfico aqui, olha só. Essa máquina já está rodando com praticamente tudo no Ultra ou no Alto, só os efeitos que estão no médio, está ok. Escala da tela em 100%, ok também. A gente deixou ativado o Destaques NVIDIA. O que é esse Destaques NVIDIA? Quando você compra uma placa de vídeo NVIDIA da série 10, ao acessar o game e ativar essa opção, todos os caras que você mata no game ou todas as suas mortes, ele salva miniclipes que você pode compartilhar nas redes sociais, ou para no YouTube, ou salvar no PC para você fazer uma edição mais complexa e colocar no seu canal, onde você quiser. Então a gente vai deixar ativado para gravar os highlights da nossa partida. E a gente está usando os requisitos recomendados pelo game, que já são suficientes para você jogar ele bem, com uma qualidade gráfica muito bonita e a taxa de frames lá em cima. Vamos lá, já caímos no olho do furacão aqui, olha. 60 frames está ok, é o suficiente, a gente está usando um monitor de 60 Hz. 70, está subindo já. Cara, eu vou falar para vocês, computador bem honesto, bem honesto mesmo, olha isso. 90 quadros, 100 quadros, já está subindo já o FPS. Já vou começar a meter o louco aqui. Coragem que eu estou fazendo aqui, velho. Estou em cima de uma plataforma, do meio de uma zona... Morri, está vendo? Não façam isso, não subam na plataforma. Então está aqui, morri no game, ele já abre para a gente os highlights aqui na tela. Então você pode aqui compartilhar nas redes sociais, certo? Você pode fazer um GIF. Então de repente você quer fazer um GIF, seu amigo morreu de uma forma engraçada. Você quer fazer um GIF, é possível você fazer um GIF desse vídeo. Também fica bem legal para você compartilhar, fica bem leve. Você pode salvar no computador, editar ou para o seu canal do YouTube, enfim. As possibilidades são inúmeras aqui. Isso é bem legal. Então eu vou colocar aqui salvar na galeria, porque depois com certeza a NVIDIA e o Kabon vão usar esse vídeo para me sacanear. Eu vou colocar agora as minhas configurações que eu uso em casa, porque por mais que eu tenha um hardware muito absurdo em casa, a gente usa processadores top de linha, de GTX 1080 Ti e tudo mais, eu não o jogo com tudo no Ultra. Por que eu faço isso? Porque tem muita coisa aqui de efeitos visuais que não é tão útil. Ele deve deixar o gráfico muito mais bonito, obviamente, só que de repente uma sombra muito forte em uma determinada vegetação super texturizada pode atrapalhar você de ver o cara, de você ver o inimigo. Então eu balancei algumas coisas aqui. Eu vou colocar a minha configuração e a gente vai testar o FPS no jogo com a configuração que eu uso em casa. Aqui eu uso no alto, certo? O pós-processamento eu uso no médio. Sombras no muito baixo. Por que sombras no muito baixo? As sombras no muito baixo vão aparecer, elas vão ser fortes. A diferença é que ela não tem aquele degradê do mais escuro para o mais claro, sabe? Ela não esfumaça nas pontas. Então fica uma sombra mais precisa, que é o que a gente quer no game. As texturas eu uso no alto. Os efeitos no muito baixo. Vegetação no muito baixo. Distância de visão no muito baixo. Então eu vou aqui aplicar as configurações, tela cheia. Vou jogar no mesmo mapa e vou tentar cair no mesmo lugar. Vamos ver se o desempenho muda. Então aqui no menu a gente já viu que já subiu, tá vendo? 110, 115 frames por segundo. É outra localização do mapa, mas tem bastante gente ao redor. Então tá ali de 90 para cima. Esses ajustes eu uso principalmente para jogar competição, porque é muito importante a gente ter uma taxa de quadros frequente, sempre o mais alto possível. E como eu falei, tem muita coisa na parte gráfica aqui que embeleza o jogo, mas para a gente que compete não faz tanto sentido. Eu vou até arrastar para a mesma casinha ali, mais ou menos no lugar que eu morri, para a gente acompanhar. Então tá aí, ó. Taxa de quadros 70. Então ela começou com uma média de 10 a 15 frames melhor. Agora ele já vai começar a subir essa taxa de quadros. Conforme eu vou andando aqui no game, as pessoas vão morrendo também. 70 quadros. Tá bem legal, bem ok. 90, já começou a subir. Olha que legal. Eu só vou tentar não morrer no mesmo lugar. Vamos correr daqui. 100 frames já. Já tá passando de 100 FPS. Muito bom. É isso, cara. É isso que a gente precisa para viver e ser feliz, né? Como diria meu amigo Gordox, jogar PUBG acima de 100 FPS é melhor que beijar na boca. Meu Deus. Vou morrer. Falou, filhão. Grande abraço. Baixa, única, salvo. Tá vendo? Essa informação que apareceu ali na tela no canto superior direito é a informação de que essa aqui, o que eu fiz, já foi salva com o Highlights. Eita, nós estamos tomando. De onde? Ai, ai, ai. Morri. Então, com a configuração que eu fiz, o gráfico continuou muito bonito, como vocês puderam ver, e aumentou cerca de 20 a 30 FPS, mais ou menos, na média aí. Olha lá. Highlights salvo, salvei na galeria. GTX 1060, 8 GB de memória, 1.5. Rodando liso, o jogo está perfeito. É a configuração ideal para rodar o PUBG. Certo? Ah, na hora que eu mostrar as configurações, já dá um print aí para você fazer no seu game, ver se melhora para você que tem um hardware inferior ou até o mesmo hardware que eu estou usando aqui. Testamos mais um computador, mais um jogo. Hawar, obrigado por ter cedido a máquina para a gente aqui no Kabum. Essencial, é o que a gente precisava mesmo. Valeu. Escreve nos comentários que jogo vocês querem ver a gente testando aqui e mostrando para você as melhores configurações, tanto no GeForce Experience quanto no game. Dá para alinhar os dois e ter a qualidade e desempenho que a gente precisa para jogar. Beleza? Likezão, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Espero que seja logo. Eu adoro vir aqui, velho. Kabum! Beijo para vocês, meus lindos. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho